Música Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Oi Laletes, tudo bem? E no vídeo de hoje, gente, num cenário diferente, né? Que esse cenário eu acabei de fazer E vim ensinar pra vocês como fazer esses quadros, gente Super fácil E esses que eu fiz, gente, eles são de EVA Mas vocês podem fazer com outro material aí que vocês tenham na sua casa Ou que vocês prefiram fazer É que eu acho realmente um emborrachado Você é até mais em conta também pra fazer E fica assim, fosco, né? Não fica brilhando Então acho que ficou um resultado bem bacana também E ó, eu já tinha um material em casa Então eu não gastei absolutamente nada E se vocês forem gastar, é muito pouquinho mesmo Quase não vão gastar E calma aí, gente, o momento de abaque Ah, me dá aí, mãe E ela já veio aqui trazendo Eu já falei em alguns vídeos Já coloquei também no meu Instagram Mas todo vídeo agora eu vou avisar aqui a vocês Gente, pra quem não sabe Eu minha mãe tinha uma fábrica de doces aqui no Rio de Janeiro E se você é daqui do Rio Você pode já ir pedir, encomendar A gente só vai falar com a gente lá pelas redes sociais Você vai botar aqui na descrição do vídeo E esses aqui são os pirulitos de suspiro Gente, olha que coisa mais linda Tá focado? Ficam super lindos E pra colocar assim, decoração de festa Fica muito bonito Esse aqui eu achei que ele ficou lindo As cores dele Então não é fazer assim misturadas com várias cores É fazer uma cor só Na cor do tema da festa Realmente fica super lindo, gente E se vocês já gostaram dessa decoração aqui Não esquece do meu gostei Aproveita também pra se inscrever no meu canal Pra ficar contente de todos os vídeos novos que ainda viram por aí E acompanhe também lá nas redes sociais Que são essas aqui, ó Que eu vou amar ver vocês lá E sim, bora pro vídeo Mão dura Gente, a largura Eu fui mesmo da largura da minha régua, tá? Então vai ficar opcional aí de vocês Mas eu coloquei de altura 20cm Para as maiores E coloquei 10cm Para as que vão ficar na parte de cima e de baixo Então eu vou marcando aí com a régua E agora é só cortar no papelão Eu resolvi colar com a cola quente Primeiro no EVA Tô usando EVA preto, né? Como vocês viram E eu primeiro colei todos os pedacinhos do papelão Da moldura E depois que eu vim cortando Que eu acho que é bem mais fácil, gente Mais rápido E no caso aí Minhas molduras eu só posicionei Para eu tomar ideia E agora eu tô colocando dupla face E se você tiver bastante papelão Você pode colocar o papelão também atrás Para ela ficar mais firme Mas eu não achei que ficou mole, gente Então eu coloquei dupla face nela toda Até para colar agora o meu fundo E essas bolinhas elas vendem em lojinhas de 1,99 Eu comprei lá no Mercadão de Madureira A gente foi super baratinho Então se não me engano foi 2, 3 reais E dá para fazer a finalização da nossa moldura Se você não tiver ela Não quiser comprar Você pode colocar o EVA em cima E ir cortando Vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas pelo menos não vai precisar de finalização E vamos começar agora A montar o nosso fundo, né? O que vai ter no nosso quadro Nesse caso aí, gente Eu me inspirei realmente no Unicorn Que foi o primeiro que eu fiz E resolvi colocar tudo com brilho, né? Como vocês estão vendo aí E agora é só ir colando Eu colei tudo com cola branca Cola de escola mesmo E na hora de colar na parede, gente É muito simples, eu utilizei cola quente Baita gente que vai falar que estraga a parede Sim, estraga a pintura da parede, tá, gente? Então vocês podem colocar com prego Ou com uma dupla face Aquelas um pouquinho mais grossas Que também vai dar certo E é isso, gente Como eu falei pra vocês É super fácil de fazer Dá um certo trabalho Mas é muito fácil mesmo E eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece daquele gostei Aproveita também pra se inscrever no meu canal É só clicar aqui na minha fotinho Se inscreve Pra fazer parte dessa família de laletes Vou deixar linkar também aqui Os dois últimos vídeos Pra vocês irem lá ver Um super beijo E até o próximo vídeo Obrigado